Olá a todos, aqui é a professora Ana e esta é a quinta aula dessa série que eu tô fazendo de aulas. Então, se vocês quiserem ver os meus outros vídeos, é só irem lá no meu canal. Mas hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que pega muita gente em prova de inglês, sendo fundamental, médio ou vestibular, que são verbos confusos. Fazem jus ao nome, justo porque essas palavras, elas podem ser muito parecidas com uma outra palavra que tem um significado completamente diferente, ou simplesmente porque elas têm significados parecidos, mas elas são usadas em contextos muito específicos e principalmente diferentes. Então, eu vejo assim, muita gente que tá aprendendo inglês e confunde, por exemplo, o talk e o speak, por exemplo, né? Então, vamos mergulhar... Vamos mergulhar nesse assunto. Bem, então vamos começar com dois verbos que me confundiam muito na época enquanto eu tava aprendendo inglês, que é borrow e lend. Agora, no português a gente não tem dois verbos distintos pra representar emprestar, né? Porque a gente tem emprestar, que a gente pega aqui essa xícara de chá, e eu tô emprestando pra você, né? Depois você me devolve. E também tem pegar emprestado, que seria o que vocês estariam fazendo. Mas agora no inglês a gente tem uma palavra pra cada, que seria borrow, que seria pegar emprestado, e lend, que seria emprestar. Então, borrow e lend. Essas palavras não são parecidas, mas confundi muito. E confundi a minha cabecinha de aluna no começo, de quando eu tava aprendendo inglês. Pra esclarecer mais, eu vou dar um exemplo pra cada verbo. Então, o borrow seria, may I borrow your teacup, né? Posso pegar emprestado a sua xícara de chá? Ou, yes, you may borrow my teacup. Ou também, I am lending you my teacup. Eu estou emprestando a você a minha xícara de chá. Agora esse, eu vejo muito meu pai errando quando ele vai tentar falar inglês. Tadinho do meu pai. Do e make. Então, do e make, né? Os dois significam fazer, né? Em português, fazer, tá? Eu faço isso, você faz aquilo. Mas existe uma diferença. Porque o make, ele tem um sentido mais que você tá criando algo. Por exemplo, você faz algo artesanal. I will make a drawing for you. I will make a painting for you, né? E agora, to do, ele teria um sentido mais, assim, de uma ação, de um trabalho. Então, por exemplo, lavar as louças. Você pode falar ou wash the dishes ou do the dishes. Você não tá criando a louça, sabe? E você tá lavando ela. Então, o do seria mais, tipo, uma ação. Deixa eu ver um exemplo. Does she like him? Ela gosta dele? Yes, she does. Sim, ela gosta. Então, dá pra ver até que o do, ele tá entrando no lugar do like, to like, né? Então, o do, ele é, tipo, uma ação mesmo. E to make, não sei. Deixa eu ver. Stop making a fuss. Para de fazer uma cena. Stop making a scene. Agora, três verbos auxiliares. O may, might e must. O may e o might, eles são bem parecidos no sentido, né? E já o must, ele é o diferentão. Tipo, o may e o might, eles podem ser usados, assim, meio que tanto faz. Mas eles, sim, eles emitem um sentido, assim, mais diferente entre os dois. Por exemplo, o may, eu diria que ele é um pouco mais formal que o might. E já o might é mais coloquialzinho, assim. Menos formal, eu diria. Por exemplo, may I take your jacket? Posso, né? Poderia pegar, recolher o seu casaco? Yes, you may. Sim, você pode, né? Você entra numa casa chique, daí chega o mordom assim. May I take your jacket, sir? E daí você fala, yes, you may. E o might seria também possibilidade, né? Também probabilidade. It might rain today, it looks cloudy, tá nublado, pode chover. It may rain, também tá certo. Então, tanto faz. Já o must, ele é de certeza. Então, por exemplo, de certeza ou quando tá mandando algo, né? Então, chega ali a tua mãe e fala, you must do the dishes. Você tem que lavar a louça, então você vai lá e lava a louça, porque é um must. Então, você deve. Agora o meu favorito. O push e o pull. Esse é legal, né? Porque o push, eu já falei no primeiro vídeo de inglês que eu fiz sobre o push e o pull. Acho que foi só sobre o push, não lembro. Mas, enfim. O push, ele não se parece com push, né? Eu falei sobre falsos cognatos no primeiro vídeo, né? Mas, na verdade, push é empurrar e pull é puxar. Olha só, né? Legal. Então, push, pull. Então, exemplo, né? A porta, tá lá na... Você tá do lado de fora, é o push. E o lado de dentro é o pull. Ou o contrário. Não sei. Mas pensa na porta. Agora, assistindo esse vídeo, você nunca mais vai se esbarrar numa porta se você for pros Estados Unidos. De nada. Agora, é um meio facinho, né? Que até no português é meio assim... Ah, escutar, ouvir, né? Qual é a diferença? Mas já no inglês tem uma diferença mais, assim, discernível. Que é listen e hear. Listening é quando você está ouvindo e você está processando o que você está ouvindo. Você tá entendendo, né? Esses sons emitidos. Por exemplo, you are listening to me. Você está me ouvindo e você está entendendo o que eu tô falando. Ou até você deve ver em filme, né? Daí o cara fala assim... I'm listening, eu estou te ouvindo, eu tô prestando atenção. Então, listen seria prestar atenção, né? E hear já é... I can hear you. Sabe? Agora, outro que é tipo listening hear, né? Que é bring e take. Trazer e levar, né? Bem, então, como todo mundo sabe, né? Trazer é você estar com o objeto deslocado de um outro lugar. Que você está com ele agora consigo mesmo. E to take é o contrário, né? Você está com o objeto e você levar para outro lugar. Take, bring. Take, bring. Take, bring. Sip. Agora, refuse e deny. Bem, os dois seriam tipo negar, mas o deny ele seria mais assim contradizer, né? Por exemplo, he's denying my ideology. Ele tá negando a minha ideologia, né? E to refuse seria tipo... Would you like a plant? No, I wouldn't like a plant. Thank you. Eu estou te oferecendo uma flor e você fala não, muito obrigado, né? Você está refusing. Agora, duas outras palavras que elas, na verdade, podem ser sinônimos, que é remain e stay. Agora, a minha impressão é que o remain, ele é um pouco mais formal que o stay. Bem mais formal, eu acho. E, não sei, remain seria tipo o resíduo de algo ou o estado de você permanecer, né? Em algum lugar por um certo tempo. E stay seria a mesma coisa, mas também ele não tem o significado de resíduo. Tipo, remains seria, por exemplo, a carcaça de algum bicho, né? Você falaria carcass ou remains. E stay seria... Também pode significar... O avião. Pode significar também hospedar-se, né? Então, remain, stay, eles... Oh, o stay também, ele tem um significado mais, assim, emotivo, né? Por exemplo, stay happy, fique feliz. Ou stay sad, fique triste, né? Agora, os melhores para o final. O say, tell, speak e talk. Bem, o say, ele seria mais falar algo específico. Por exemplo, você vai ver em muitas narrações. Por exemplo, né? That's nice, vírgula. She said, né? Isso é legal. Ela disse. Então, seria mais como dizer. Então, falar algo específico. To say, né? Agora, to tell. To tell seria ou contar, ou dar ordens, instruções. Por exemplo, my mother told me not to talk to strangers. A minha mãe me disse para não conversar com estranhos. Agora, speak. Speak seria mais algo abrangente. Seria a parte de fora do guarda-chuva. Não sei se está certo falar isso. Speak seria, por exemplo, para cobrir um idioma. Ou uma conversa em geral, né? Então, você vai ouvir. Can you speak English? Você consegue falar inglês? E já o talk, ele engloba como se fosse uma conversa, né? Are you talking to me? Você está falando comigo? Então, seria falar. E também ele pode representar algum tipo de falar. Não sei. Por exemplo, o termo baby talk. Quando você fala assim com a pessoa, tu, 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 tu. Quando você está falando com o neném, né? É baby talk. Ou, não sei. Qualquer outra coisa, talk. Não consigo achar nenhum outro exemplo. Mas é isso. Então, say, tell, speak e talk. Espero que tenha ficado claro. Bem, então, são esses os exemplos que eu tenho disponíveis. E, com certeza, existem muitos mais exemplos de verbos confusos. Mas são estes que eu trouxe neste vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado, aprendido ou relembrado. E eu agradeço muito pela sua atenção. E tchau pra todo mundo. E é isso. E rar pra todo mundo. E rar pra todo mundo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto